Vamos lá, então o karma, ele é um processo que a gente pode considerar que ele é um equilíbrio automático, energético, em que se você age de uma forma egocentrista, se você destrói pessoas e vidas, automaticamente nessa próxima reencarnação, você vai ter que equilibrar essa energia que você despendeu, que você prejudicou, essa dor e sofrimento que você gerou, então você vai acabar vivendo isso para que tudo dentro do universo espiritual funcione e fique equilibrado, ou você comentou também que a pessoa pode escolher, durante o entrevidas, passar por uma dificuldade maior na próxima reencarnação, como que é esse processo, só para entender? Nada acontece de forma automática, existem espíritos que fazem essas decisões, que tomam essas decisões, antes de você reencarnar... Quem... o cara morre, tá ligado? Médio morre, não morreu na violinha, morreu na violinha, morreu no Itaim, tá ligado? Já dá um bom corte, tá ligado? Os caras morrem... E aí é mesmo... Dá um corte milionário... É, você ia virar o nosso mentor aqui, você ia estar com a gente aqui atrás... Você ia ter que colocar um quadro meu aí, tá ligado? Com certeza... E morreu aqui, tá aqui até hoje... Então... Bom... É o seguinte, o que acontece, né? Respondendo essa questão... Antes de você reencarnar... Isso quem tá falando é Chico Xavier, não sou eu, tá? É o que está nos livros de Chico Xavier, de André Luiz. Antes de você reencarnar, você programa uma existência sua. E nessa programação, você coloca lá... É assim, voltando um pouco mais... Todas as vezes que você descumpre umas leis morais de Deus, né? Você ganha um débito pra pagar. Então, você tem uma conta corrente... Que tem um belo checão lá... Ou um cartão de crédito, vamos dizer assim melhor... E nesse cartão de crédito... Você acaba passando os seus débitos... Então você... Meu... Jogou lixo no chão, que é uma coisa pequena... Você vai fazer um registrozinho ali... Entendeu? Matou alguém... Faz um registrozinho maior... Roubou os outros... Um outro registrozinho maior... Aquilo não se apaga... Não tem condicional... Quando você comete uma falha contra as leis de Deus... Você vai ter que pagar por ela... E é inevitável... É claro que existem... Atenuantes... Mas vamos lembrar que até um espírito como o Chico Xavier... Que era tipo o top do top... Que viveu pra caridade... Que ajudou todas as pessoas... Doou 100% dos livros dele... O cara escreveu mais de 450 livros... Psicografou mais de 450 livros... Minhou milhares de cópias... E não ficou nem com o real... Porque tudo ele doou... Um cara desse... Teve angina... Ficou cego... Teve vários problemas físicos... Ou seja... Ele estava passando pelos seus carmas... Pelas suas expiações... Se um cara desse... Passou por isso... Quem somos nós... Pra achar que a gente não vai passar... Eu que pelo menos sou meia boca... Entendeu? Então tipo assim... Não dá nem pra comparar... Então ou seja... Quando você vai reencarnar... O que eles fazem é o seguinte... Pega seu extrato aí... Nossa... Nossa Zé... Tá ferrado hein mano... Olha o que o Zé fez aqui... Os caras... Caraca mano... Se fizer os espíritos... Não risada no extrato do Zé... Tô brincando... Mas tipo assim... Nossa Zé... Olha você fez isso... 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 Pô... Então vamos fazer o seguinte... Vamos abater isso... 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 Nessa vida... Beleza... É mais ou menos assim mesmo... Porque na realidade... Descumprir o leu moral de Deus... É assim... Não tem como ser de forma automática... Tem gente que acha... Oi... Quando você morre... Você vai para a vibração... Que você está no momento... Claro que não... Porque senão... O cara fez mal a vida inteira... E antes de morrer... Ele faz uma prece... E vai pro céu... Não entendo? Não... Mas então... Daí o... Vamos pegar o caso do Zé... Certo? Tem lá... Tá com a ficha dele lá... Tá com a pivara dele... Tá com a pivara dele... É... Aí beleza... Aí é... Vários beotas... Aí o... Então ele vai... Ele vai estar o espírituzinho dele lá... Vai ter outros espíritos que são... Superiores... Mais evoluídos... Eles vão... Bater ali... Mais ou menos... E vão entrar em acordo com ele... Sim... Aí o Zé chega lá... Tudo feliz... Fala assim... Olha só... Terminei... Essa vai ser a minha encarnação... E o espirituário fala... Ih Zé... Não vou autorizar não... Porque isso aqui está muito difícil... Para o seu espírito... Mas tipo assim... Eles não autorizam... Então todo mundo que está se matando... Está falando na encarnação... Porque esse espírito... Espera... Como é que é? Todo mundo que está se... Se matando... Tirando a sua própria vida... É... Está cometendo um erro gravíssimo... Está falhando na encarnação... Porque esse espírito... Esses espíritos que não é um só... Autorizaram que você reencarnasse com essa programação... Entendeu? Então se o cara está lá... Tirando a própria vida... É porque ele não suportou a encarnação... Que o espírito lá de cima... Olhou para o nível evolutivo do cara... E para a programação... E falou assim... Vai que dá para suportar... Entendeu ou não? Se ele acha que vai ser muito difícil... Ele fala... Não vai... Ele não autoriza... Mas... E o... E como é que fica o karma... Em vida... Em vida... Você prejudicou demais... Alguém traiu... Sei lá... Um amigo seu... Que porra... Que estava lá do seu lado... O tempo todo... E aí você fode a vida do cara... E tal... Sim... Como é que isso funciona... No plano espiritual... Deixa eu só falar uma coisa... Que tem uns caras engraçados... Que estão... Que estão falando que... Que isso é exagero... Mas é o seguinte... Vai que a mão ser burro... Não tem como ser exagero... Porque o que vai ser... Se não for isso é o que? É pozinho mágico? Não tem história... Tipo... Se não for isso é uma forma aleatória... Então de duas uma... Ou você acredita nisso... Ou você não pode acreditar em Deus... Porque... Deus vai ser injusto... A ponto de fazer... Um cara ter um câncer... De esôfago... E o outro não tem nada... Por que tem gente que fuma... E que não tem câncer de pulmão? E tem gente que não fuma... E que tem câncer de pulmão? Tem o caso do Vagnão aqui... Aproveitar... O Vagnão fumava três massas por dia... Aí desenvolveu lúpus... Zoou o que foi? O fígado... Rim... Intestino... Tá todo podre... Ficou dez dias no tempo... Ficou dois meses afastado... Caraca... É... O bicho não sabe nem direito o que tem ainda... Tá com uma bola inchada nas costas... Se morrer a gente põe o quadro... É... Depois você chama... Conversa com o... Com o anjo da guarda dele... Pra ver o que tem aí marcado... É...